Oi gente, bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar as desvantagens de usar óculos Porque muita gente não sabe, mas eu uso óculos Ó, meu óculos é esse daqui Pra quem já se me pergunta Esse olho tem 1,5 grau e esse aqui um grau de 75 E meu problema é de longe, entendeu? Eu uso direitinho de perto, mas de longe não enxergo E muita gente acha que eu fico bonita de óculos Muita gente acha que eu fico feia Eu não sei se eu me gosto de óculos Mas enfim, eu não sou de usar muito Eu uso mais quando eu saio, assim Que eu tenho que enxergar placa, de rua, essas coisas Cinema, que ó, só Deus Não vou falar as coisas pra vocês E gente, é um sacrifício usar óculos Só quem sabe, é toda hora um pegando É toda hora um botando a mão, deixando manchado Gente, sério, é muito chato Se você não usa óculos, por favor Não fica toda hora pegando no óculos da pessoa Bota na mão, porque é difícil de limpar isso, tá bom? É muito difícil Então é isso, hoje eu vim mostrar algumas coisas pra vocês Que desagradam as pessoas Que usam óculos E que é muito chato Então não façam isso Então é isso Vamos lá pro vídeo A pior coisa do mundo É quando você vai pro cinema E aí você é toda feliz Cinema, que não sei o que Chega na hora que só tem cinema 3D E o triste de quem usa óculos É cinema 3D Porque você tem que fazer o que? Se você colocar só óculos 3D Você não vai enxergar nada no filme O filme vai ficar lá todo embaçado Você não enxergando nada E se você colocar só o de grau Vai ficar aquelas listas Vermelho e azul ali E você não vai entender nada E você vai achar que aquilo tá atrapalhando Seu filme que realmente atrapalha Então você tem que usar dois óculos E ir pra praia também Se você não tiver um óculos de sol com grau Você se ferra Porque você tem que colocar o óculos de grau E depois o óculos de sol Pra se proteger do sol também Então, gente, é maravilhoso A gente tem que usar dois óculos Isso é lindo, incrível Tem aquele também Que você tá cozinhando lá Numa boa Fazendo as comidinhas Só cheirar ou chegar perto da comida E a sua visão fica exatamente assim Ou então Quando você vem cansado da escola Cansado do trabalho E você vai deitar Mexendo no celular Ler um livro Sei lá, fazer alguma coisa E você fica com um óculos maravilhoso de torto Ele fica saindo toda hora da sua cara Isso é incrível Ou também Quando você tá lendo Fazendo qualquer coisa da sua vida Andando Respirando E o seu óculos tá caindo toda hora E você toda hora tem que ficar assim Porque é isso A gente não sabe Se também Se você usa óculos Você já sabe Que a gente tem que ficar aturando Aquelas pessoas chatas Que toda hora E pedem pra ver seu óculos Além de manchar ele todo Elas ficam pegando E falando que a gente segue Enchendo o saco da gente E é assim que elas fazem Oi, tudo bem? Ah, quer fim óculos? Tá bom Ah Deixa eu colocar aí Nossa menina Meu Deus Você é cega Deu até dor de cabeça Senhor Tá que ele é bonitinho, né? Tu comprou antes Qual o seu grau? Nossa Quantos deuses tem aqui? Porque meu Deus Tu é cega, né? Tu não enxerga Porque isso aqui Dá até dor de cabeça Quando coloca E também tem aquelas pessoas, né? Sravadinhas Que dizem o tempo todo Que você tem cara de atriz bonô Apenas por usar um óculos E na hora de se maquiar Meu Deus A gente não sabe Eu não tenho esse problema Porque graças a Deus Eu não enxergo de perto E se eu chegar bem perto do espelho Eu consigo me ver E não é tão difícil Mas cara Se eu tiver uma penteadeira Eu nunca que vou conseguir Me maquiar numa penteadeira Porque fica tudo embaçado Na minha cara Eu não enxergo nada E aí tem que ficar Puxando ele Inclinando ele pro lado Pra conseguir fazer o côncavo e tal Deleado Nem é pau se você usa óculos Então gente É sofrido a nossa vida E quando você tá na rua E de repente chove Você não sabe Se você tira o óculos Aí você não vê nada Você não sabe Se coloca Aí vem um monte de chuva Fica todo embaçado É muito complicado Eu não tô vendo É mais nada Se eu tirar o óculos Eu também não enxergo nada É meu ônibus Estão ali E as vezes Você tá tão acostumada A usar óculos Que você entra com ele Dentro do banheiro Quem nunca Então é isso Gente Espero que vocês não gostaram Se você gostou Ou se identificou Se você usa óculos Comenta aqui embaixo Por favor Curse e compartilha Bastante E é isso Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo